A lonação rubro-neigra está chegando a hora da decisão da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras. E as fronteiras do Uruguai já estão abertas. Fiquem ligados nas informações do Consulado Brasil-Montevidéu para você entrar no país. Para maiores de 12 anos de idade, vocês precisam estar com o ciclo vacinal completo com pelo menos 14 dias antes de entrar no país. E fique ligado no aplicativo do ConectSuz, porque é importante a sua segunda dose estar registrada no aplicativo. O seguro viagem é obrigatório e ele precisa cobrir Covid. Na pólice do seguro, precisa estar escrito isso. É importante também que você faça o teste RT-PCR 72 horas antes de viajar. E o RT-PCR não é aquele mesmo teste que a gente faz para ir aos Jogos do Flamengo. Ele é mais caro e fica pronto em até 24 horas. Depois de fazer tudo isso, você vai precisar fazer uma declaração jurada de saúde. Basta entrar nesse site que está aparecendo aqui para vocês ou então no aplicativo Coronavírus UY. Mas não adianta fazer tudo isso agora. Primeiro tem que resolver as informações anteriores e depois preencher no site. Mas fique atento, as informações estão em inglês e espanhol. Caso você fique mais de 72 horas fora do Brasil, será necessário realizar outro RT-PCR. Isso para quem for voltar de avião. O via terrestre não será necessário. O Flamengo te espera em Montevidéu. FlaTV é mais Flamengo para você. FlaTV é mais Flamengo para você. Aplausos Fala nação rubro-negra, a Flá TV está aqui no Beira Rio, mais uma grande vitória do Mengão 2x1. Teve gol do Gabigol, teve golaço do Andrés e teve também muita festa da torcida aqui no Beira Rio. Os bastidores dessa vitória você confere agora aqui na Flá TV. Vem com a gente. E aí 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 Estudar a camisa? Todos juntos. Estudar a camisa. 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 Estudar está camisa. Estudar a camisa. Estudar a camisa. Estudar a camisa. Estudar, carina e marina. Bora rapaziada, vambora Hoje é um recado pra ter esse pra sábado, hein? Hoje é um recado pra ter esse pra sábado, hein? Nosso melhor Que cidade, rapaziada, que cidade, hein? Bora Energia, energia de todo mundo, hein? Todo mundo faz parte, hein? Todo mundo, todo mundo, vamos É isso, rapaziada, todo mundo preparado, hoje é um time, terça-feira, na mesma pegada Mas, afinal, começa hoje, rapaziada, todo mundo aqui é importante E vamos mostrar dentro de campo, porque é que aqui é o Flamengo Vamos lá! Vamos! 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 Vai no céu, santificado, sejam os vossos nomes Venham aos vossos reis, sejam feitos à vossa vontade Assim na terra como no céu Volvam aos nossos candidatos da Última Venham aos nossos ofensos Assim como nós perdemos àqueles que eu pedi Não desejam a recetação, mas porém do mal alguém As marinhas, cheias de caras, sejam compostos Vem de suas glórias para a mulher Feliz que é o fruto do vossos reis, Jesus Seus da Marinha, Mãe de Deus Rogério para nós, pecadores Agora, agora, a nossa morte, amém! 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 Ultrapassa a marca central do campo Bora Vitinho Ele bota a bola no chão Descendo com ela Evoluindo próximo da área Tenta inversão no Gabi Bateu direto no canto Que lindo Que lindo Que lindo É do Mengão É do Mengão Solte a voz Torcedor do mais querido Gol É do Mengão É do Mengão É do Flamengo Bola longa na ponta esquerda Velocidade pra Vitinho Rolou no Gabi Deixa eu passar essa bola Olha a pingadinha Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que golaço Que lindo Que golaço Que golaço Grite comigo Torcedor do mais querido GOOOOOOOL Que golaço É do Mengão É do Mengão É do Flamengo Andréas Mais um golaço Mais um golaço aí na ponta Uma excelente vitória Sim, muito feliz Boa vitória E agora vamos Já focar pro jogo Do Grêmio E claro Sempre tem ali Atrás na cabeça O jogo do Alivetador Já E vamos focar agora Recuperar e Vamos juntos E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Mas antes, tem Flamengo e Grêmio nessa terça-feira. E transmissão da Flá TV. Eu te espero lá. Flá TV é mais Flamengo pra você.